Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Vivi Armani e quero que se sintam em casa. Estou muito feliz porque a espiritualidade trouxe você até aqui. Então, olha, vá pensando naquilo que você deseja saber. Coloque tua energia aqui na mesa porque a cartada de hoje está forte. E olha só, eu estou sentindo que a espiritualidade tem algo poderoso e revelador para te entregar através do meu tarot. Então, vem comigo, venha. Vamos abrir o nosso trabalho de leitura de hoje. Já vá colocando aqui na mesa as suas questões, os seus questionamentos. Se você quiser pensar em alguém, fique à vontade. Se não, simplesmente relaxe e deixe a espiritualidade falar com você. Universo Criador. Manifeste em minha mesa no dia de hoje as verdades que precisam ser ditas. Cubra o meu coração, a minha mente com um manto intuitivo de energia cósmica. Lance o futuro aqui. Revele aquilo que for permitido agora. Abra o meu ouvido, coração e mente para receber e dê o entendimento necessário para a interpretação. Assim é Mahal. E é isso aí, pessoas lindas. Nós vamos começar, mas antes eu tenho que dar o meu recado aí de todos os dias sobre a nossa vibração que vai acontecer hoje aqui no canal. Hoje nós teremos Ho'oponopono para o amor aqui no canal. E se você quer que nós vibremos para o seu relacionamento, deixe aqui embaixo o nome do casal. Porque mais tarde a minha equipe já vai começar a fazer o Ho'oponopono em cima dos comentários desse vídeo. E esse vídeo é um vídeo de leitura coletiva. Então é muito importante você assistir esse vídeo usando o seu bom senso. Pega aquilo que é para você, segura e lance para as galáxias aquilo que você sentir que de repente não tem nada a ver. Combinado? Não vá carregar fardo que não é seu. Vamos lá, vou começar, vou cortar o tarô. Nós já vamos começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma energia de manifestação de desejo e de milagre aqui na mesa, olha, de manifestação de desejo, tá? A espiritualidade está trabalhando ao seu favor. Nesse próximo período, as coisas irão acontecer para você. As coisas vão andar. Tem coisa que está parada aí, hein? Tem coisa que está parada e que vai funcionar feito uma engrenagem. Vai funcionar uma parte, que vai funcionar outra aí. E assim, ó, você vai ver o andamento das coisas. Que nem um efeito dominó, tá? As coisas vão começar a andar para você. E a espiritualidade vem abrindo o jogo dizendo assim, ó, tem uma situação que o consulente aí, que a consulente está dando por perdida. Mas que vai dar sinal de vida, sinal de vitória, tá? Em breve, eu vejo que você irá receber um telefonema, um comunicado, que vai confirmar aquilo que eu estou dizendo. Tá? Você vai ver o sinal. Você vai enxergar o sinal. Ou será um telefonema, um recado, que confirmará aquilo que eu estou dizendo. Vamos dar continuidade aqui, certo? E olha só, esse próximo período trará grandes movimentações, principalmente aí na sua casa, tá? Tem muito movimento, energia em movimento, energia e brilho aqui na mesa. Por onde você passa, por onde você tem passado, você não passa desapercebido. Você está chamando muita atenção ultimamente. E você percebeu isso. Alguma coisa, ver aí, de repente, que o teu carisma, o teu carisma está em alta. Você está percebendo que você não consegue fazer as coisas escondidas, por exemplo. Porque todo mundo está com foco em você. Porque você é uma pessoa que serve como exemplo de vida para muita gente. Porque você já enfrentou muita coisa e você já atingiu um patamar de respeito, tá? Eu vejo aqui as pessoas te respeitando. Olha, no dia de hoje, pode ser que você esteja vivendo uma situação que não está muito boa, tá? Uma situação que tem te causado estresse. No dia de hoje, pode ser que você não esteja tão feliz assim. E eu vejo aqui como se você não encontrasse uma solução aí para um determinado assunto. Vejo aqui que tem algo que você tentou alcançar, mas não conseguiu. Ou pediu e não chegou, tá? Tem alguma coisa que você buscou e não encontrou. Pode ser que você tenha buscado até na espiritualidade algo que é o fruto de alguma oração que você não recebeu. Isso te frustrou um pouco. Porque você está cansada de esperar o desenrolar de uma situação. Mas é o que eu falei logo que eu abri o jogo. Nós estamos com uma configuração de manifestação de desejo. Manifestação de milagre. Falta pouco. E esse é o recado da espiritualidade aqui, no modo geral. No nosso jogo, tá? Falta pouco para a mudança chegar. Falta pouco aí, de repente, para você quebrar as suas correntes. As correntes aí que estão te amarrando vão cair por terra. Certo? Eu vejo que em breve, muito breve aí, você vai alcançar uma situação que irá avançar com muita determinação na sua vida. Aqui na mesa está marcando, sim, um avanço. Vamos abrir mais um pouco? Vamos abrir mais um pouco o seu jogo. Vamos lá. Espiritualidade não nos esconda nada. Uau. Tem um homem aqui na mesa, olha, ao lado da imperatriz. Aqui na mesa está marcando um homem ou uma mulher, tá? Olha, vá encaixando a sua realidade. Tem uma figura aqui na mesa. E mostra que essa pessoa aqui é particularmente importante para você, tá? Eu vejo que essa pessoa gostaria aí de te acompanhar, estar mais perto de você, tá? É uma pessoa que já pensou em ficar com você até o resto da sua vida. Ao longo da sua vida. Então, é uma pessoa muito companheira. É o rei de copas. É uma pessoa muito companheira. E eu vejo que essa pessoa, em algum momento, já falou isso para você, olha. Que gostaria de ter você em sua vida. A imperatriz, ela abriu o jogo. Só que essa pessoa não conseguiu fazer isso. Quatro de espadas, olha, teve um corte aqui, tá? Você conheceu essa pessoa já há algum tempo. E no momento atual, você tem pensado em conseguir mais dessa pessoa. Você gostaria, de fato, que essa pessoa se comprometesse mais com você. Você quer mais de um relacionamento. E eu vejo que essa configuração aqui da mesa diz que você viverá novos desafios dentro dessa relação, ao lado dessa pessoa. E será muito gratificante para o seu coração. Embora sejam desafios difíceis, isso trará grande gratificação para você. Mas eu vejo claramente que a relação de vocês vai progredir muito. Tem um progresso aqui, olha. Eu vejo aqui que vocês vão alcançar ainda um grande progresso na vida a dois. No relacionamento a dois. Certo? Olha aqui, tem um equilíbrio. Hoje as coisas não parecem boas. Mas tem um equilíbrio, sim, olha. O sete de copas aqui. Esse equilíbrio será estabelecido, tá? Esse vídeo tá falando com você? Conta pra mim aqui abaixo nos comentários. Se esse vídeo estiver falando com você, eu quero ficar sabendo. E não se esqueça de deixar aquele like. Pega esse teu dedo abençoado aí, ó. Coloca no like. Vamos trocar energia. Ah, e se você sabe quem é essa figura aqui, ó. Deixa o nome dessa pessoa aqui embaixo com o coração ao lado. Se você souber de quem eu estou falando, coloque o nome ou as iniciais com o coraçãozinho aí do lado. Porque a espiritualidade vai passar lendo todos os nomes e dando a bênção aí, tá? Para algumas pessoas que estão me assistindo, eu tô vendo uma viagem. Uma viagem junto com esse ser amado, tá? E é uma viagem que vai trazer muitas alegrias pra você. Vamos ver mais aqui. Uau, olha aqui. Olha o ar de copas na mesa. E é o que eu falei, olha. Logo na abertura desse jogo, eu falei que parece que as coisas vão voltar a funcionar. Tem alguma coisa parada. Mas novas oportunidades aí vão fazer as coisas andarem. E você verá que vão surgir novos assuntos. Tem alguma coisa que essa pessoa vai contar pra você que será insurpreendente. Eu vejo que essa pessoa que você se interessa, esse rei de copas aqui, independente se for homem ou mulher, tá? É uma figura. Essa pessoa aqui que você se interessa, pensa em contar com o seu apoio pra sair de uma situação difícil, olha. Pensa em contar com você pra sair de uma situação difícil. No lado profissional, também irão ocorrer aí mudanças, vem dizendo a espiritualidade pra você, tá? Eu vejo também que a sua responsabilidade, de algum modo, vai aumentar no trabalho. Mas isso será muito gratificante pra você. As pessoas que estão me assistindo e que o trabalho estiver, de repente, vinculado a vendas, comissões, eu vejo aqui um aumento de nível, tá? Ou promoção. Deixo você vendendo mais, recebendo mais. De qualquer forma, vem marcando aqui na mesa um aumento dos ganhos, olha. Pagamento de dívidas, pagamento de contas, aqui, olha. Acertos de contas. Vamos abrir mais um junto. Respira fundo. Vá colocando a sua energia aqui na mesa. Se você quiser dançar em alguém, fique à vontade. Vamos lá. Uau, o imperador. Sobre a imperatriz. Olha aqui. Nossa, tem alguém que quer falar com você. E olha, essa pessoa vai se aproximar. Se estiver distante. Essa pessoa não aguenta mais, olha. Tem alguma coisa que essa pessoa precisa te contar. Aconteceu alguma coisa, tá? E tá coçando a língua. Veja aí que essa pessoa tá com vontade de falar com você. E é algo que vai te deixar bem feliz, tá? Uma notícia que vai te deixar feliz. Olha só. Vejo, pra quem quiser, a oportunidade de um novo trabalho. Ou alguma novidade dentro do trabalho, tá? Falou de trabalho de novo aqui. Mas eu vejo que o universo tá abençoando muito você que pediu algo. Tem gente que clicou nesse vídeo hoje que pediu alguma coisa. E eu tenho que falar com você sobre isso. Você que entregou alguma situação aí nas mãos, na espiritualidade. O jogo vem mostrando uma solução impressionante, inesperada aí. Tá? E uma grande proteção espiritual. O que eu vejo aqui é que tem muita gente que está me assistindo que quer paz. Quer sossego. Quer começar algo novo. Uma vida nova. Tem gente que tá assistindo. Que tá buscando uma prosperidade espiritual, olha. Tá? Olha, prosperidade é controle espiritual. Pode ser que tenha uma energia pesada em sua casa. E você vem sentindo isso. E tudo que você quer é se livrar desse peso. Você quer paz pra você, pra sua família, pras pessoas que você gosta. Tá? Olha só. Faz o Salmo 91. Invoque aí a proteção dos anjos protetores. Invoque os anjos. Peça para que os anjos façam guarda nos portões da sua casa. Na porta de entrada da sua casa. Peça para que os anjos barrem toda a energia negativa desses seres sem luz que estão tentando adentrar em sua intimidade. E esse vídeo está falando com você. E esse vídeo está falando com você, já sabe, conta pra mim aqui embaixo. É possível que vários objetos em sua casa também tenha quebrado, hein? Olha. Quebra de objetos pessoais. Quebra de valores, perdendo dinheiro por causa de objetos, quebrando. É possível que vários objetos eletrônicos no decorrer desse período tenham quebrado devido a uma estabilidade espiritual aí ao seu redor. E pode ter a ver, sim, com essas energias pesadas que eu falei pra você, tá? A energia de inveja. A energia de inveja, ela quebra as coisas em casa. Tá? Tem uma pessoa próxima a você que tem torcido contra o teu sucesso. E isso tá nítido aqui pra mim na mesa. Tem uma pessoa aí que torce contra o seu sucesso. Tá nítido pra mim no dia de hoje aqui. E você pode ter observado aí, olha, queima de lâmpadas, queima de aparelhos eletrônicos, elétricos, eletrônicos, tá? Por conta dessa energia densa e negativa aí que tá rondando a tua casa. Sabe quando você liga a lâmpada assim e ela já queima? Isso tem muito a ver com energias, tá? Porém aí a espiritualidade vem aconselhando você a não entrar em pânico por conta disso. Você já sentiu, sim, que tem uma energia bem pesada dentro da tua casa. Você já sentiu isso. E a espiritualidade pede pra você não entre em pânico. Não entre em pânico. Isso vai passar. Você tá entendendo a causa. E se você entender a causa, você já começa a bloquear essa energia. Tá? Você pode estar associando essa temporada aí com uma falta de sorte. Ai, tô com tanta falta de sorte. Queimou meu liquidificador. Quebrou meu forno. Ai, eu fui mexer naquelas minhas canecas favoritas. Quebrei uma. Tá? Você tá percebendo que as coisas que você gosta estão quebrando. Não é só quebrar vários objetos dentro de casa. Tá? Então, você tem que tomar consciência que faz parte dessa energia densa. Dessa energia pesada. E você tem que tirar isso da sua vida. É o que eu falei. Faça o Salmo 91. Certo? Você não precisa se preocupar com o que o destino faz com você. Não se preocupe com o destino. Porque o que vem acontecendo não tem nada a ver com o universo conspirando contra você. Tem gente que tá assistindo que já pensou. Nossa, o universo tá conspirando contra mim. Tá? Tem alguém que tá assistindo que já pensou isso. E não é verdade, não. Isso é olho curto das pessoas, tá? Tem uma pessoa especial que está torcendo contra. E essa pessoa tem acesso à sua vida. Então, não veja esses episódios aí como golpes de azar, não, tá? As situações à sua volta estão acontecendo por causa dessa energia. E tudo que de ruim acontecer pra você no momento, procure enxergar como desafios. Desafios enviados pra te fazer mais forte. Porque você tem ficado mais forte, mais esperto, mais esperta. Inclusive, quanto às pessoas aí que te rodeiam. E eu vejo que no final, você ainda vai rir muito aí de uma situação. Tem uma situação que tá tirando teu sono e você vai rir muito. Olha aqui. Nossa, tem alguém que tá detonado de inveja. Uma pessoa que nem anda mais. Não consegue nem pensar na própria vida. De tanto que tá em cima da tua vida, olha. Uma pessoa que tá parada, apenas observando você. Ela não tá evoluindo. Ela não pensa mais na própria evolução. Olha, ela só foca em você. Você sabe quem é? Então, faz o Salmo 91 aí, pensando nessa pessoa. Certo? É como eu falei. Peça proteção para os anjos. E se você quiser, deixa um comentário abaixo. Escreva abaixo desse vídeo. Escreva assim. Peça proteção para os anjos estarem na frente da sua casa, bloqueando a passagem dessa energia. Tá? Principalmente você que percebeu que as coisas estão queimando. Que as coisas estão quebrando. Recado dado. A espiritualidade pediu para eu dar o recado e eu dei. Vamos à continuidade aqui. Olha, quem for escrever aqui embaixo, escreva com fé. Tá? Porque a espiritualidade e os anjos já estão passando. Já estão lendo aí os comentários. E mais tarde, eu vou passar fazendo o Rô Pono Pono. Aproveita. Se você gosta dos meus vídeos de leitura, já vai colocando esse dedão abençoado aí no like. Para nós trocarmos a energia. E eu sou muito grata por ter você aqui comigo. Vamos fazer uma síntese aqui. Olha. Olha aqui. Tem alguém, inclusive no teu trabalho, olha. Às vezes você é até autônoma, tá? Tem gente que está assistindo, ó. É um louco. O louco é o autônomo. Tá? Às vezes você até trabalha por conta. Nem tem motivo dessa pessoa ficar tão em cima. Você luta tanto. Você fica tão cansado, tão cansada. Mas principalmente você que é autônoma e que tem um trabalho próprio. Tem alguém que fica com o coração dilacerado. Quando você tem algum tipo de ganho. A pessoa sofre. Tem alguém sofrendo aí com a tua prosperidade. Olha, eu vejo aqui um homem que já te acompanhou algumas vezes. Aliás, ele está marcando duas vezes aqui no seu jogo. Olha, confirmando. Um homem que já te acompanhou algumas vezes. Esse homem tem uma personalidade, digamos que até um pouco arrogante, olha. Uma personalidade da força aqui, olha. Uma personalidade marcante, mas um pouco arrogante. Sou meio mentida. E eu vejo que esse homem, ele pensa muito em você. Já te desagradou algumas vezes, tá? Inclusive com esse humor dele. Ele já te desagradou algumas vezes. Mas eu vejo esse homem aqui pensando muito em você. Olha, a espiritualidade vem dizendo aqui que você nem espera conseguir ajuda desse homem. Você procura buscar aquilo que você precisa. Você não fica esperando muito dos outros, não, né? Você nem espera que esse homem venha te ajudar. E eu vejo esse homem prestando alguma ajuda, algum favor pra você. Esse homem ainda lhe será útil. Escreva o que eu estou te falando. Esse homem ainda vai ser muito útil pra você. Eu vejo esse homem te dando conselhos a respeito aí de algum negócio familiar. Vejo essa pessoa se aproximando e, de repente, dando conselhos a respeito de algum negócio aí familiar. Lembrando, pessoal, que esse é um vídeo de leitura coletiva. E é muito importante que você saiba discernir. Tá? Mas a espiritualidade pediu para que eu entregasse esses recados. E eu estou entregando aí um a um. Então, é porque a pessoa, né, o destinatário aí está assistindo, né? Olha, está marcando aqui, sim, uma presença de proteção. É o que eu falei, olha, um homem protetor aqui. Ele é marcado com o rei, olha, o rei de ouro. Já confirmou duas vezes aqui a presença desse homem protetor. E eu vejo esse homem protetor no seu jogo, prestando um favor, olha. Te oferecendo um favor, te oferecendo ajuda. Provavelmente trata-se de alguém que tem algum tipo de relação ou já teve algum tipo de relação íntima com você. E é alguém que ultimamente não está muito feliz, não. Eu vejo alguém que está batalhando na vida. Alguém que está lutando aí contra alguns problemas que vem enfrentando. Mas é alguém que está preocupado ou se preocupará com você devido a alguma coisa que vai acontecer aí. Eu vejo que essa pessoa, ela vem e vai tomar frente numa situação. As cartas vêm dizendo que esse homem já esteve muito próximo de você. E eu vejo, sabe como esse homem? Como um grande conselheiro, tá? É uma pessoa que pra ficar ao seu lado, ela faz algum tipo de sacrifício, olha. Mas essa pessoa se preocupa de fato com você. Eu vejo aqui também, olha, que essa pessoa já pode ter saído da sua vida algumas vezes, olha. Pode ter ido embora, mesmo querendo ficar. Eu vejo essa pessoa tentando agir de uma maneira fria e irracional, mas ela não consegue. Ela se envolve. Aqui eu vejo alguém se movimentando pouco nos últimos dias, mas a espiritualidade diz que é alguém que volta pra tua vida. Se não tiver na tua vida, volta. E vem aí num movimento grande, numa mexida que a tua vida vai ter, tá? É alguém que tá de olho, que você tem contato, ou essa pessoa fica sabendo de tudo que você tem atravessado aí. É o que eu falei, é alguém que se preocupa. Ai, Vivi, mas como que vai me ajudar? Não tá na minha vida. Então, tá voltando. Eu vejo essa pessoa provavelmente decidindo aí, em uma outra situação, em algum momento, ela decidiu errado. Essa pessoa pode ter te deixado em algum momento por conta de uma outra relação. Aqui fala algo como escolhas e o preço alto que nós pagamos por causa das escolhas, tá? A espiritualidade vem dizendo algo sobre isso aqui na missa. Mas eu observei que essa pessoa tem te visto ultimamente como alguém que deve ser levado a sério. Se essa pessoa não te levou a sério até o momento, olha, tem novidades por aí. É uma pessoa imatura, tá? Olha, brincalhona, uma pessoa um pouco imatura, mas tá com o coração na mão aqui, olha. Essa pessoa gostaria de te levar a sério. Algumas pessoas que estão aí assistindo já perceberam que essa pessoa tentou voltar. Ou tá tentando saber de você, já ficou sabendo. E olha, essa pessoa, na verdade, ela sente muita vergonha de algo que ela te fez. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Porque a espiritualidade está colocando diante de você uma grande mudança, uma oportunidade de mudar alguns setores da sua vida. Certo? Algo vai mudar. E eu vejo que você vai precisar de ajuda. Porque você vai decidir deixar alguma coisa pra trás. Vai ser difícil pra você. Tá? E você vai precisar de ajuda. E eu vejo aqui que essa pessoa vai te dar todo o apoio aí nas próximas decisões que você já pensou em tomar. Você tem pensado muito sobre novas decisões, principalmente à noite, antes de dormir. Você tem pensado muito. Tá? Então, olha, vai acontecer algo. Tô sentindo. Tá? Foi o que eu percebi aqui na mesa. Eu vou abrir uma cruz. Pense na pessoa amada. Se você sabe de que eu tô falando. Se esse vídeo tá falando com você. Conta pra mim aqui embaixo. A Vivi. O vídeo tá falando comigo. Porque eu quero ficar sabendo, hein? Pense na pessoa amada. Feche os olhos agora. Se você quiser, diga o nome dessa pessoa mentalmente três vezes. Três vezes. Eu vejo que você vai precisar de ajuda. Tem alguma decisão que você tá pensando em tomar que vai trazer uma grande mudança. Você se sente sozinho, sozinha, mas olha, vai dar certo, viu? Vai dar tudo certo. Vamos lá. Olha, de novo, essa pessoa vem te entregar alguma coisa, hein? Pode ser que essa pessoa vai te falar alguma coisa pra te deixar muito feliz. E olha, desejos realizados. Gente, eu embaralhei. Desejos realizados. Colocam algumas lâminas do meu oráculo do amor aqui pra gente abrir um pouco mais. A espiritualidade, olha, ela diz aqui que essa pessoa vai te dar uma prova. Vai te dar uma prova. Ajuste aí pra tua realidade. Tem gente que está esperando uma prova. Um sinal. Essa pessoa vai dar sinais de que emocionalmente ela mudou. Teve uma renovação, tá? Tô sentindo que tem alguém afastado. Tem gente que tá assistindo esse vídeo agora que tá pensando em alguém que tá afastado. Tá distante. Ah, alguém que você olha de longe. E que você fica pensando como se aproximar. Então esse recado vai pra você. Você que está afastado, afastada de alguém. Apesar de todas as brigas, essa pessoa ainda quer te encontrar. E você pode achar que está demorando. Mas a espiritualidade vem dizendo aqui que logo, logo, essa situação será resolvida. Essa pessoa está te olhando também. Assim como você observa essa pessoa, essa pessoa também não te perde de vista, tá? Uau, hein? Essa pessoa não só sente a sua falta, como ela tem amadurecido. Ela amadurece bem a ideia de ficar com você. Por que vocês se afastaram? E vamos ver se a espiritualidade fala alguma coisa aqui. Vamos ver o que a espiritualidade nos revela. Houve muita inveja, né? Alguém olhou muito de frente a tua vida, olha. Houve muita inveja. E olha. Essa pessoa, ela já lutou muito pra ficar com você. É uma pessoa meio atrapalhada. É uma pessoa que não sabe muito bem como fazer as coisas. E eu vejo que essa pessoa, ela tem foco na união de vocês, tá? É uma pessoa que tem foco. Ela acha, ela enxerga você como uma grande chance de felicidade. Alguém que mexe com a alma. Olha a inveja aqui. Olha a inveja fazendo sombra na tua vida. Inveja no amor, tá? Tem alguém com um olhar muito invejoso aí. Na tua vida amorosa. Fazendo sombra no amor. E você vê essa pessoa, você vê essa pessoa, você enxerga essa pessoa como um sonho distante. Aí como algo que de repente você não vai conseguir alcançar. Mas vai. Olha aqui. Imperatriz. Mas vai. Você está enxergando essa pessoa como algo distante. Mas vai. Você vai trazer para perto de você, sim. Eu vejo que essa pessoa, ela pode ter conversado com alguém, pode ter contado o que aconteceu entre vocês. Inclusive, eu estou sentindo aqui na mesa uma energia de chuva. Essa pessoa chorando. Se emocionando aí com alguma situação. Vou colocar mais um pouco de informação aqui. Vejo alguém se emocionando. Só para complementar. Para mim ter certeza. Olha. Pensando muito. Te observando. O que é isso? Espiritualidade. Olha aqui. Rainha de copas. Vejo que esse ser amado, ele tem uma imensa vontade de ser feliz. Principalmente na vida íntima. Olha. Agora fez sentido. Olha. Essa pessoa busca a felicidade principalmente na vida íntima. Esse homem. Essa mulher. Não sei. Encaixa para a sua realidade. É uma pessoa que intimamente não é feliz. No amor, essa pessoa nunca foi feliz. E pode ser que essa pessoa tenha andado muito por aí. E agora ela compreendeu que você é diferente. Essa pessoa ficou muito insatisfeita recentemente aí com alguma situação. E sabe por que às vezes a pessoa se envolve muito com uma, depois com outra e vai se envolvendo sem parar? Faz aquela... Vai varrendo tudo que vê na frente, né? Vai só se envolvendo. Por quê? Porque não encontra. Porque no momento que a pessoa se encontrar, se achar, ela não fará mais isso. Mas eu percebo aqui alguém que demorou para entender isso. E é uma pessoa que resiste, olha. Ela não consegue... E se a pessoa não consegue abrir o coração. Um coração fechado. Coração fechado. Pode ser, tá? Para algumas pessoas que estão assistindo, que esse ser amado aqui tenha traído, tá? Ou tenha olhado para alguém. Mas essa pessoa está muito arrependida. Muito arrependida por algo que fez. E provavelmente alguma troca. Alguma decisão. Tá? E olha, cuidado com essa pessoa que faz sombra no seu relacionamento. Cuidado. Porque tem alguém fazendo sombra aí. Eu não entendi muito bem o que a espiritualidade quis dizer com isso. Mas eu já vou abrir os dados para... Para ter certeza. Olha, está demorando por quê, Vivi? Tem gente que está assistindo que pode estar com essa pergunta aí na ponta da língua. Está demorando por quê, Vivi? Olha, eu vejo aqui uma grande dificuldade. Tem uma grande dificuldade. Para tomar uma atitude. Essa dificuldade é interna. Sabe, esse ser amado, esse ser amado aqui, ele tem um relacionamento complicado com pessoas da família dele, da família dela aí, tá? Existem contrariedades dentro do ambiente familiar. E que se repetem, se repetem, tá? Eu vejo essa pessoa amada aqui, não conseguindo dizer não. Para alguns familiares, por exemplo, tá? É uma pessoa que segura os sentimentos. Não consegue falar dos sentimentos. Mas, olha, vem uma grande vitória para vocês. Olha aqui. Eu vejo que essa inflação de vocês cai de frente para ele, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela está te olhando de frente. Ela não consegue adiar mais uma solução. A solução terá que vir, tá? Porque essa pessoa já está te olhando de frente, olha. Ela já caminha em tua direção. Você pode ter pedido ajuda para essa pessoa em algum momento. E ela te negou, né? E eu acho que é sobre isso que ela vem falar, tá? É sobre essa ajuda que você pediu. Eu vejo que... Que apesar de tudo, tudo que essa pessoa enfrentou, tudo que essa pessoa passou, ela ainda acredita no amor, olha. Como algo que não está ao alcance dela mais. Porque ela enxerga como saudade. Essa leitura está falando com muita gente aí que, de repente, está afastada, está afastada. Eu estou percebendo isso aqui. Porque eu sinto uma pessoa que se preocupa com você. É uma pessoa que quer cuidar. Que está olhando agora de uma forma diferente. E é uma pessoa que quer ser feliz. Na intimidade. Falta a felicidade para essa pessoa. Só que ela não enxergou você como uma solução para a vida dela. Ela quis arriscar mais. Tem ser amado que não veio ainda te procurar porque está com vergonha. A vergonha criou aí uma corda espiritual. Essa pessoa está amarrada na própria vergonha. não veio porque se sente constrangido, constrangida, de repente, de falar do assunto com você. Algum assunto aí. Mas tem, sim, uma sorte e um encontro marcando aqui na mesa. Grandes oportunidades para vocês conversarem. e aí vai de vocês se entenderem ou não. Certo? Vamos rolar os adinhos? Vamos rolar os adinhos e falar um pouco mais sobre esse reencontro. Vamos dizer, se marca nos adinhos. Aqui marcou que a pessoa está querendo e aguardando uma oportunidade. E marca um grande movimento aí na sua vida. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Pense na pessoa amada. Se você sabe de quem eu estou falando. Se você chegou até esse momento aqui do vídeo, eu acho que você se identificou, né? Então, você sabe de quem eu estou falando. Eu quero que nesse momento você pense nessa pessoa. Traga a energia dela para a nossa mesa. Vamos lá. Olha, casa 5, escorpião. Ciúmes. A pessoa ciumenta. Você também é ciumenta. Ciumento. Essa pessoa tem andado muito triste. Perdida aí. Sem direção, tá? Eu vejo uma pessoa que tem andado nervosa também, olha. Muito nervosa, irritada. Não tem uma visão certa do que quer. Vejo essa pessoa muito agitada. Esse ser amado aqui está ligado nos 220, hein? Não para. Essa pessoa gosta de tudo aí do jeito dela. Tudo curra da maneira que ela planejou. E é uma pessoa que ultimamente tem andado muito irritada porque não tem seguido o caminho que gostaria. Eu vejo uma pessoa que está se reprimindo, olha. Está sem liberdade. Ela não consegue fazer o que quer. Ai, Vivi, por que ela não tem liberdade? Ou porque ela tem uma outra pessoa, ou porque ela está aprisionada, acorrentada no próprio ego. Não consegue chegar em você e pedir desculpas, por exemplo. Tá? E é bem isso. A pessoa está acorrentada. Esse ser amado aqui, ele carrega uma energia muito pesada nas costas, né? Tem uma energia muito pesada que, olha, impossibilita o movimento. Vive, de repente, em um ambiente muito hostil. Tem discutido muito aí com as pessoas que vivem, convivem com ele, com ela, tá? Ambiente de briga, ambiente de disputa. Olha, o sol não está conseguindo dissipar todas as trevas aqui. Estou sentindo que essa pessoa vive em pé de guerra. E essa pessoa, ela sabe que tem uma história com você, vai entrar em contato com você. Pensa em entrar, pelo menos. Sabe que tem uma história bonita com você. Sabe que tem uma história interessante para ser vivida com você. E essa pessoa aí tem andado muito perdida. Quanto alguma decisão que ela tomou. Tem arrependimento muito forte aqui na mesa. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Que essa pessoa, ela esconde, esconde os sentimentos de outras pessoas. Ela não consegue falar de sentimentos nem para as pessoas mais próximas a mim. Ela não consegue expor os sentimentos. E eu vejo, amor, que tem outras pessoas interessadas nesse ser amado aqui. Tem outras pessoas cercando. Querendo estar com ele, querendo estar com ela. Tá paparicando, tá em volta. É uma pessoa que atrai. É uma pessoa atraente. Emocionalmente, emocionalmente, ela atrai outras pessoas. Tem um poder magnético de atração. Nem precisa ser bonito. Mas é uma pessoa muito magnética, olha. Tá o sol na mesa. E eu vejo que tem outras pessoas em volta. E se interessando nesse ser amado. E esse ser amado tá tentando se esquivar. Porque pensa em você, tá? É uma pessoa que tá pensando. Tá vazio o coração. Tá com o coração vazio. Certo? Vamos rolar o dadinho mais uma vez aqui? Quero que você feche os olhos. Pense na pessoa amada. Traga energia. Se você já sabe de quem eu tô falando. Diga o nome dessa pessoa. E traga a energia dessa pessoa pra nossa mente. É uma pessoa que, de repente, pode ter aberto a mão dos próprios desejos. Olha aqui. Vem dentro da direção. Como uma figura protetora. Olha. Caiu o cachorro aqui também. Só tem pensado muito em você. De novo. Escorpião na casa 5. Só que agora com o trutão. Essa pessoa, aonde quer que ela esteja. Ela tá sentindo ciúmes. Alguma coisa que você postou. Alguma coisa que você disse. Alguma coisa que você fez. E eu tô sentindo que essa pessoa tá se corroendo. Ciúme tá feito ácido. Ciúme feito ácido. Corroendo. O coração dessa pessoa. Sabe o que eu vejo aqui? Vou contar pra você. Eu vejo que essa pessoa, olha. Já viveu muito tempo. Viveu muito tempo abrindo mão. Dos próprios desejos. Dos próprios sentimentos. E ela viveu muito tempo deixando pra lá. Aquilo que ela queria viver. Ela deixava pra lá. E agora, essa pessoa quer dar um basta nisso. Ela quer começar a viver ou a ser feliz. É o que eu falei. Essa pessoa, ela é muito infeliz. Insatisfeita intimamente. E ela encontrou em você um apoio. Ela vê em você confiança. Ela confia em estar com você. Tem alguns seres amados aí. Não são todos, tá? Uma parte das pessoas que estão assistindo. Que o ser amado tem algum problema aí. Sexual, por exemplo. Tá? Então, essa pessoa. Ela não consegue se concentrar tão bem. Eu vejo que essa pessoa se sente muito à vontade com você. E isso faz toda a diferença. Tá? Você acaba, de repente. Despertando aí alguns desejos. Além. Então, eu vejo essa pessoa pensando muito em você. Com desejo. Com ciúmes, tá? Se não tiver com você. Principalmente, essa pessoa tá corroída. Tá corroída de ciúmes. Vou até tirar mais uma. Uma lâmina aqui do nosso. Oráculo do amor aqui. Nosso oráculo oriental do amor. Esse no ser amado. Vamos lá. Nossa. Essa pessoa vai descrever alguma coisa. Olha. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês se correspondiam? Tinha muita coisa escrita? Olha. Veja essa pessoa lendo. Se recordando. Lendo. Olha. Com você, ela consegue se abrir. Aqui tá a abertura. Olha. Coração aberto. E a entrega. Olha só. Essa pessoa tá desconfiada. Desconfiança. É o que eu falei. Olha. Os ciúmes. Tá tão forte. Olha aqui. A desconfiança. Essa pessoa tá procurando coisa, hein? Tá procurando coisa online. Não sei. Olha. Tá procurando coisa. A desconfiança. Tá desconfiando que de repente você possa estar se envolvendo com alguém. Tô sentindo muito ciúme aqui na mesa. Tô sentindo muito ciúme aqui na mesa. Essa pessoa tem ciúme de você, olha. Com outras pessoas. Até de amigos, amigas. Pessoas que são muito próximas. Sempre tá desconfiado. Sempre procurando saber o que tá acontecendo. analisando. Procurando. Tá? Talvez. Tem gente que tá assistindo que pode já ter tido problemas com esse ser amado aí. Tá? E é o que eu falei. Essa pessoa já viveu muito tempo abrindo mão dos próprios desejos, dos próprios sentimentos. E agora, essa pessoa quer dar um basta nisso. Já viveu muito tempo do lado de pessoas que ela não gosta. Então, essa pessoa, ela quer vir. Já comeu um pouco de abamaçô. Olha aqui. Já sofreu. Olha. Sabe? Essa pessoa já tentou... Mudar de vida. Não conseguiu. Pode ser que tem ser amado aqui. Que tá recebendo, tipo, chantagem emocionais aí. Por isso que não consegue se movimentar. Tá? Eu vejo que essa pessoa tá angustiada. Ela quer vir ao teu encontro. Mas ela está angustiada. Tem andado com muita angústia no peito, tá? Deixa eu rolar só esses vasinhos aqui. Muita angústia no coração. Olha só. Gosta muito de você, tá? Olha. Tem uma ligação muito forte com você. Mas essa pessoa quer paz agora, hein? Ela é teimosa, né? Ele é teimoso. Tá perdido. No momento, essa pessoa tá perdida. Tá perdida. Não sabe como ajeitar. Esse ser amado... E olha só. Esse ser amado... Já passou por outros relacionamentos depois de você, tá? Olha. Já teve outras pessoas. Já se envolveu com outras pessoas depois de você. E olha. Sentimentos de fidelidade aqui na mesa, tá? Permanece fiel aos próprios sentimentos. Aos sentimentos que, de repente, guarda por você. Gosta de você. Gosta de ti. Mas não quer vir atrás. Essa pessoa... Ela vem. Mas ela precisa de um tempo pra se organizar, tá? Eu vejo que essa pessoa tá se organizando. Precisa de um tempo pra se organizar e pra agir, tá? Mas olha, é fiel a você. E a espiritualidade fechou aqui, ó. Tá fechado. Tá fechado. Espiritualidade... Pede para que você observe os sonais. Porque em breve... Você vai receber notícias, tá? Essa pessoa vai entrar em contato com você. Ela já está aí... De repente... Se mobilizando pra isso. E esse foi o meu recado de hoje pra você. E eu espero que, de alguma forma... Eu tenha te ajudado com esse vídeo. Tenha sido aí uma luz no final do seu túnel. Tenha te ajudado. Tenha sido um farol. Porque eu fiz com muito carinho essa leitura pra você. Pensando em você. Tá? Você que chegou até o final... Sabe que eu gosto de ficar sabendo. Então conta pra mim aqui embaixo. Vivi, fui até o final. Porque eu quero ficar sabendo. E vocês que chegaram aí até o final comigo, tá? E você que sentiu que o vídeo foi pra você também, hein? Já sabe. Me conta aqui embaixo. E hoje nós teremos Roponopono do amor aqui no canal. Você não sabe o que é Roponopono? Roponopono é uma prática havaiana... Para equilibrar as energias, para fazer uma limpeza das memórias negativas, tá? Para aniquilar tudo aquilo que existe de negativo e fazer com que a energia comece a fluir, tá? Então hoje nós teremos aqui um Roponopono, uma prática havaiana maravilhosa aqui no canal. Trazendo aí prosperidade no seu plano afetivo. Então você que quer receber essa energia mega positiva aí na tua vida afetiva, já vai deixando os nomes ou as iniciais do casal aqui embaixo. Porque olha, nós vamos passar fazendo o Roponopono daqui a pouco. Certo? Beijos no seu coração. Eu sou imensamente grata por ter você aqui comigo. Te amo muito. Muito grata mesmo. Coração com muita gratidão agora. Eu olho pra você e digo... Mahala. Eu sou imensamente grata. Eu sou imensamente grata. Eu sou imensamente grata. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto